Olha aí o que eu achei, ó A coisinha topzera pra gente colocar na nossa moto Só que é de DT, né? DT De DT, tem umas adaptação aqui na coroa E caso acerta, corte de freio e tudo É igual Tá doido, mas agora vai quebrar a XTZ, cara Nós tava tentando usar só o cilindro de DT No motor da CG, né? Pra não ter muita quebra Porque a DT é meio... Meio cancerígena, né galera? E daí o Daniel agora já vem com roda de DT E não sei o que, já vamos ficar de pé Mentira, cara Essa roda aqui é de uma TDM que eu tinha de manobra Meu, cara Mas é a mesma roda, cara É igual, ó Mesma furação com seis furos A coroa A coroa que a gente fez uma adaptação aqui Mas é o que temos pra hoje, cara Aí tá filé na real Não, não Se limpar bem, cara Os raios eram tudo inox Agora tá com medo na craca, né? A coroa aqui dá de ver Que tem uma leve adaptação, né? Furo mesmo, original Ela tá só em dois O resto aqui tá só... É uma coroa de XTZ Mas é o jeito, cara Porque olha aqui, ó Ontem, quando nós guardamos a XTZ Nós se apavoramos depois, cara Olha o que que deu de porrete nos raios Esses raios chegavam pra fora Aqui da coroa Que é assim, ó Entregada entre a corrente e a coroa, cara Nós levemos sorte dessa roda Não se despedaçar lá A hora que nós tava brincando, cara Isso aqui podia assim Simplesmente se separar Sentar, cair, corrente E dar um extrafego do cão, cara Olha isso, cara Agora que dá de ver o quanto baleado tava essa roda A única coisa ruim disso tudo, cara É saber que o cara passa uma trabalheira Pra desmontar e montar um pneu aqui, ó Nessa roda Sendo que não vai aguentar nada É que, na verdade, assim, ó Já morreu esse pneu Nós ressuscitamos ele e vamos matar de novo Ah, mas sabe que não tem preço que pague A voltinha que nós vamos dar agora nessa XTZ, né? Ah, mas nós podia talvez ter montado com um pneuzinho já diferente, né, cara? Sim, sim Só porque não tem aqui na oficina, né? Um pneu novo desse tipo aí E tem que gastar para as nossas brincadeiras Essa é a parte que arrepia Galera Tá rodando a XTZ A hora demais Olha esse ronco Nossa Caramba, cara Tinha um decidão aqui E eu já vim meio que no gás Aí o dedo fez até assim Para pegar o freio dianteiro Não tem E olha os doidos Olha aí Muriel veio de minibike E o Daniel apareceu com uma joguinha Vamos dar uma banda aí para cima Não, não Fuja da máquina Galera, eu estou andando Com o afogador puxado Porque ele dá um excesso nesse carburador Como ele não está regulado ainda Eu estava com medo Eu estava com medo de ela estar muito sequinha Aí saí primeiro com ele puxado Vamos ver Daqui a pouco eu vou soltar para ver Vamos dar uma voltinha aí E aí vamos Tá barreirão doido, rapaziada Vou subir, vou subir Ah, não sei se sobe, né? Mas eu vou Vamos, moleque Subi mesmo Deixa eu dar uma soltadinha No afogador agora, galera Mas é muito massa Brincar com isso aqui, cara É muito da hora Agora tá solto Acelera mais já Dá pra ver que acelera mais agora Nós incomodando os caras da caçamba aí Tá bom, já cumprimentaram Sem afogador, vamos ver Olha o freio da frente que não tem, cara Meu Deus do céu Que legal, cara Sei lá, eu tô com medo que ela tá muito sequinha Assim, com o afogador solto Fica mais esperta, entendeu? Mas eu acho que tá meio seca Deixar puxado, né? Até nós regular Ei, vamos trocar um pouquinho Isso aí na trilha Isso aí na trilha É da hora, hein? Meu, vai empoeirar tudo As coisas, cara Olha esse sapato Calpizeira, rapaziada Olha lá o Muriel Cara, quando regular aquela moto Aquela moto promete, hein? A XTZ 180 Que não vai ser esse nome, né? Vamos criar um nome específico pra ela Galera já tá ajudando Tá dando um monte de ideia aí A galera tá dando já várias ideias e tal XTDT e várias siglas assim Confesso que não tá brilhando o olho ainda nenhuma, cara Tem que ter algum nome, sei lá, cara Eu acho que igual tinha a Tornado, por exemplo Ou a Twister, que é o nome mais composto Assim, a XTZ, dá o nome pra ela Legal, né? Legal, legal demais, cara Meu, que quietinha Como é silenciosa, né, cara? Ela tá muito fraquinha Acho que o escape dela tá embuchado Muito tempo parado Mas não é cinquentinha isso aí Como é que vai ser muito forte? É cinquentinha, mas era pra ser mais forte, cara Olha o escape dela Parece um escapamento de Twister ali, ó Sem bojo nem nada Tenta chamar numa roda, Daniel, pra ver O ser mais parecido com isso aí Que eu vi já é um pernelongo Ó, mas é legalzinho Olha como é silenciosa do cara andar, cara Top, né? Pô, massa demais, hein? Galera, que da hora Sem palavras Aquilo lá, quando começar a ficar toda certinha Toda ajeitada Vocês vão se apavorar, rapaziada Tem freio? Só atrás e meia boca Só não bota o pé aqui Que ela tá uma colada De gasolina Chama numa roda, Muriel Não dá ideia Que quando ela vira Ela vem com tudo Pelo menos é maciazinha Olha lá A suspensão tem Vem, vem, vem Se cai também, nossa Galera, e olha só Vamos ter uma novidade pra vocês, cara Essa minibike aqui Quem acompanha já de uns tempinhos aí pra cá Uns dois, três meses, acho Por aí, um pouquinho mais Sabe que a gente fez tudo passo a passo Essa minibike aí Nós vamos refazer Tipo assim, ó Nós vamos montar outra Cadê o freio? Cadê o freio? Isso é um louco Galera, nós vamos fazer Uma nova minibike Tornando mais fácil ainda Pra vocês montar em casa Na parceria com a 100% Metais Vocês devem lembrar Que eles fornecem Todos esses metais Eles têm Os tubos em aço carbono Tem essas curvinhas aqui, ó Que elas foram tudo emendadas Na solda Depois a gente lixou E agora não dá de ver O cara acha que é uma peça só Eles têm Esses material Tudo à pronta entrega E a procura foi grande Da galera montar Essas minibike Então a 100% Tá querendo montar um kit Já mais prontinho Com as peças tudo cortada Por isso que nós vamos montar Essa segunda versão da minibike Nós estamos querendo Achar umas rodas Mais fáceis ainda Do que foi de montar A nossa Que a nossa a gente Utilizou cubo de moto Roda bipartida Deu um trampinho Pra fazer lá A parte da coroa Da minibike, né? Então nós estamos Fechando algumas parcerias E nós vamos fazer uma dessa Pra quem quiser montar em casa Mais fácil ainda Galera Nós vamos fazer uma dessa Com zero serviço de torno Cara, vamos tentar Zero serviço de torno Pra vocês comprarem o kit E conseguir ser feliz Montar em casa o bagulho, né cara? Isso aí, cara Cada vez mais fácil Mais animal Pra galera ter a sua aí, ó Pra aproveitar bastante, né cara? Ô, metido Dá jeito de empinar Essa máquina aí? Não sei, cara Dois tempão assim Meio arisca, né? Meio arisca Arisca nada Arisca é tu que é muito ruim, rapaz Ah, vai se lascar Agora tu vai ver o que é empinar Não, não dá jeito Vai lá, ô bonzão Sabe que bonzão Ativa um modo imaginário, né? É, não tem escolhão Pra conseguir empinar essa daí Não se vê nada Só se vê poeira Quando passa Vem de novo Vai de novo daqui pra lá Porque só se vê poeira Depois que tu sobe Se pegar uma boinha Se pegar uma boinha Se pegar uma boinha Ah, agora que é melhorou um pouquinho, hein? Agora o Daniel também se encarnou Agora, aí, ó Não para, não para Vai lá, vai lá Não importa Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Aí, velho, velho E Quase pegou de ré Quase pegou? Eu jurei que ia dar aquela goelada e queria fazer um virão. Eu também cara, ia para o outro lado de baixo. O que acontece galera, tem o pessoal com restaurante ali embaixo, tem a galera trabalhando aqui em cima, acho que está bom de barulho por enquanto, daqui a pouco ainda vão ligar para a polícia e nós temos que ser fugidos. Mas vocês não tem noção, cara, em cima disso aqui... Essa aqui está sujeito a escapar, mas agora aquelas outras duas cangalinhas pequenininhas lá... Isso aqui se eu ver pontear alguma coisa suspeita lá, aqui ó... Ah, não sobe né, mas vale tu mirar para lá ou cair na grota. Não sobe não, porque se eu ver vindo alguma coisa lá, a primeira coisa que eu faço é ligar, se ela pegar né, saio correndo, dou a volta para trás das motinhas lá para pegar ali um oitentinha por hora e daí eu garro esse morro. Chega lá em cima lá, eu rampo lá e... Nós vamos ter que ficar escondido atrás dessa moita, a hora que eles passam, a gente tem a... Último 5% da nossa ação galera, e saiu uma cota premiada, essa foi para o Luiz Eduardo do Rio de Janeiro, final do vídeo eu já deixo aí o comentário dele, ele ganhou 5 mil reais e ainda tem três cotas premiadas para vocês, uma delas 5 mil reais e outras duas é mil, último 5% sorteio, já é na próxima semana, nós vamos marcar o dia direitinho para vocês, com base na Loteria Federal, 59 centavos e vocês que escolhem hein, vocês podem escolher esse Camaro V8 com 400 cavalos, o carro tem 39 mil km, é muito lindo esse carro e aquele som V8 monstro né, um carro imponente, se liga só, ou pega esse polo belíssimo, suspensão a ar legalizado, mais 80 mil, já pensou cara, vocês podem escolher o carro mais 80 mil reais, então dá ali, está acabando galera, é chance única, os carros estão incríveis, se quiser pegar só dinheiro cara, pega 150 mil, lembrando quem escolhe algum dos carros, o carro já vai no seu nome e até 5 mil reais para mandar o carro para o seu endereço, dá ali, participa, boa sorte a todos, transparência total no sorteio, vocês mesmo conferem os bilhetes de vocês aí na nossa plataforma, sem palavras galera, não tem nem mais o que dizer, só participar que é os últimos 5%, dá ali. Boa tarde senhores, meu nome é Luiz Eduardo, moro aqui no Rio de Janeiro, capital e tive a grata surpresa agora e excelente surpresa né, acabei de ganhar 5 mil reais aí no sorteio do Camaro ano e pô, veio em boa hora e é isso aí rapaziada, vamos acreditar que uma hora vem, sempre participei aí da ação do pessoal da TDS Garage aí e dessa vez eu fui contemplado e agora o rumo ao prêmio principal né, boa sorte a todos